Música Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. Investimentos, queda de barreiras nas exportações e a recuperação da economia brasileira foram alguns dos assuntos discutidos hoje na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Os Estados Unidos vão iniciar uma negociação com o Brasil em relação à sobretaxa imposta pelo governo americano às importações de aço e alumínio. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Estou vendo agora uma declaração feita pela Casa Branca de que o Brasil é um dos países com quem começarão as negociações visando a eventual exceções às tarifas sobre importação de aço e alumínio. As novas tarifas, mensagem da Casa Branca, não se aplicarão enquanto estivermos conversando sobre o tema. Este é um tema sensível ao Brasil. Das 15 milhões de toneladas de aço exportadas pelo país no ano passado, 35% foram para o mercado norte-americano, o que gerou mais de 2 bilhões e meio de dólares. Para além desta questão específica, o presidente Michel Temer fez um balanço do governo na área econômica. Inflação e juros baixos foram citados pelo presidente Michel Temer, Além da responsabilidade fiscal, como a lei que criou um teto para os gastos públicos. Quando iniciamos o governo, a economia encolhia fortemente. O desemprego galopava. E as políticas públicas, em razão disso, estavam seriamente ameaçadas. Sequer o tamanho do déficit público era conhecido. A partir daí também estabelecemos o chamado teto dos gastos públicos, na convicção, na certeza, na afirmação mais trivial de que só devemos gastar aquilo que se arrecada. O ministro da Fazenda foi na mesma linha e citou dados da recuperação econômica do país. Os investimentos em máquinas e equipamentos aumentaram 24% na comparação do segundo semestre em relação ao primeiro semestre do ano passado. E o consumo das famílias de bens duráveis, como veículos, por exemplo, subiu 17,6% no mesmo período. Nós temos aí uma demonstração da confiança de empresários e famílias. E também um indicador importante de que não estamos num crescimento de ciclo curto. Aquilo, falando aqui uma linguagem um pouco mais, digamos, comunicativa, é aquilo que se chama muitas vezes do voo de pato, presidente. A economia que decola e volta. Não, nós estamos agora vivendo um ciclo mais longo de crescimento devido ao fato de que isso está sendo sustentado por aumento de investimentos e aumento de consumo de duráveis e principalmente por ganho de produtividade. A segurança pública também foi destaque na reunião entre o presidente Michel Temer, ministros e integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A segurança pública foi um dos principais temas da reunião do Conselho. O ministro Raul Jungmann apresentou um diagnóstico da violência no país e anunciou que o governo vai editar nos próximos dias uma medida provisória para garantir a integração entre União, Estados e Municípios. Qual é a nossa lógica? É de que os recursos estarão à disposição desde que os Estados e os Municípios assumam contratos de gestão. Contratos de gestão, assumindo metas em termos de redução de homicídio, metas em termos de corredorias independentes, metas em termos de curso de formação, enfim, assumam uma contrapartida porque esse é o papel da União Federal, a indução de políticas. O ministro extraordinário da Segurança Pública falou que, apesar da construção de novas penitenciárias, o déficit de vagas tem crescido. Segundo ele, o fato exige articulação com o judiciário e aplicação de penas alternativas eficientes. Há uma grande necessidade de melhorar a qualidade daqueles que nós estamos mandando efetivamente para as prisões, que devem ser aqueles que cometeram crime de sangue, que cometeram crimes violentos, que cometiram crimes hediondos. O presidente Michel Temer também destacou a prioridade que tem sido dada à segurança. Nós tomamos a segurança pública como um todo e, por isso, criamos também um ministério extraordinário da segurança pública. Este não é um tema que só a União, ou só o Estado, ou só o município podem tratar. Nós temos que integrar toda a sociedade para que, afinal, se ganhe uma certa tranquilidade no país. O presidente detalhou ainda os motivos que levaram o governo a decretar intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Michel Temer confirmou a verba de um bilhão de reais para as ações do Estado, valor que, segundo ele, está de acordo com a necessidade prevista pelo gabinete de intervenção. O que acontecia no Rio de Janeiro, e nós chegamos à conclusão, que se lá as coisas desandassem, como estavam desandando, isso seria um péssimo exemplo para todos os estados brasileiros. Os conselheiros apresentaram novas sugestões ao governo nessa área, destacando a necessidade de discutir conjuntamente segurança pública e cidadania. Entre as propostas, uma comissão para elaborar uma política nacional, o descontingenciamento do orçamento e a integração de dados de sistemas públicos e privados de segurança. A interface dentro de mesmo setor é de suma importância para que as políticas possam se tornar efetivas e que nós possamos alcançar as metas que eu acredito que todos nós desejamos e porque nós estamos aqui. Apenas juntos, com esforços coordenados e bem articulados entre a União, os estados e os municípios, é que nós conseguiremos vencer o crime organizado. Como se vê, há uma perfeita sintonia entre o que são as sugestões e a posição do governo, não para o amanhã, mas pelo que já está acontecendo hoje. E após a reunião do Conselho, o ministro Eliseu Padilha citou sugestões feitas pela sociedade civil em diversas áreas e que já são realidade. As sugestões que nos foram apresentadas em 2016, o chamado primeiro ciclo de sugestões, nós conseguimos implantar ou está em implantação 92% do que foi sugerido. Isso é absolutamente inédito nesse Conselho. Nós conseguimos já ter concluído a implantação 65%, 65%, 27% ainda está em implementação. Com isso, nós fechamos 92% do que foram as sugestões e ali foram relatados, não vou tomar tempo aqui. É uma forma da sociedade brasileira trazer ao governo aquilo que é a sua vontade, a chamada democracia participativa, em que a sociedade diretamente diz ao governo aquilo que entende que deveria acontecer e o governo, com sensibilidade social e política, acaba implementando. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.